Os cinco municípios com maior PIB do Piauí concentram quase 60% de toda a riqueza do Estado. Em primeiro lugar está Teresina com 47%. Em seguida vem Parnaíba, Picos, Uruçuí e Floriano, que juntos somam 12,5% da economia estadual. Em Teresina o destaque é o setor de serviços, que representa 76,31%. Na capital piauiense o PIB somou 17,76 bilhões de reais, o que coloca a cidade no sétimo lugar entre as capitais nordestinas e na 23ª posição entre as brasileiras. Alguns municípios, inclusive do interior do Estado do Piauí, já alcançam um PIB que os coloca numa posição de desenvolvimento. O que você percebe é que o Piauí começa a crescer também do interior para a capital e que Teresina deixa de ser o grande concentrador das riquezas e de serviços do Estado do Piauí. O setor agropecuário é destaque no Piauí. Soja, milho, algodão e fruticultura puxam para cima o PIB de cidades como Guadalupe, Ribeiro Gonçalves, Bom Jesus e Uruçuí. Falando em Uruçuí, esta é a cidade com a maior renda per capita, 45 mil e 600 reais. Só para se ter uma ideia, no Piauí a renda média é de 11 mil reais. Considerando o PIB em geral, ainda há uma grande concentração da riqueza em Teresina. Teresina tem 26% da população e 47% do PIB. E, como é natural, as maiores participações do PIB são daqueles municípios com a maior população. A outra característica que já vem se afirmando há vários anos é o peso considerável do agronegócio. Não só no volume do PIB, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves estão entre os 10 maiores PIB, apesar de ter uma população de menos de 1% no caso de Uruçuí. O estudo permite um diagnóstico da economia do Piauí por município e foi feito em conjunto entre o IBGE e a Fundação Cepro. A gente observa, foi divulgado agora no final de novembro, o PIB do estado do Piauí. Houve um crescimento dez vezes maior do que o crescimento do Brasil. Naquela ocasião, a gente divulgou que o PIB do Piauí cresceu 5,3% enquanto o Brasil cresceu 0,5%. Agora, a gente consegue destacar o PIB por municípios. Isso é muito importante porque a gente consegue ver como está sendo a produção de riquezas no âmbito municipal. Isso fortalece, inclusive, as municipalidades. A partir do levantamento, os municípios podem elaborar políticas públicas voltadas para o crescimento econômico, em especial naqueles que dependem exclusivamente da administração pública. Em mais de 100 municípios, o componente administração pública e seguridade social pesa mais de 65%. Significa que o dinheiro que circula nesses municípios é o dinheiro de transferências e de programas sociais.